Fala galera, beleza? Passando aqui pra falar pra vocês que tem pegadinha nova no canal do Delícia. É isso mesmo, hein? Curte e compartilha, porque senão... Ih, público! É nóis! Aqui, aqui é o Haifu, mágica! Chidina, é mágica! É isso, Chidina! Olha que legal! Gosta de mágica! Vistarene? Chidina, Chidina. Mágico. Né? Aí, nada. Você tem dinheiro? Sim, tem. Então libera. Cinquentão! Como? Cinquentão! 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 Aí, corê... O canê desse... Né? Aí, corê, sai fudência. Quer ver? É mágica! Aqui, ó! Ó! Legal, né? Muito bom, né? Aqui? Aí! Isso! Toma! Gostou? Gostei! Obrigado! Subiu 200 dele! Agora faz aparecer! É a Serra da Maraquidina! Ah, coreuá! Zem, 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 dai! Ah, tá! Ele vai pro Japão pra aprender a fazer aparecer ainda! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Some mesmo? Parece que some, não volta mais não. Subiu o céu? Sai fudência! Não sei o que... Tudo bem, gente? Tudo! Olha que legal! Gosta de mágica? Tudo de nada! Ele não é brasileiro, não sabe nada! Coreuá? Sai fudência! É uma carteira! Uma carteira! O caminho? O caminho? Dinheiro! 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 Ele some o dinheiro! aqui agora é só aprendeu desaparecer Ele tá aí! Ele vai pisar! Tiqui 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 tiqui!